Ela quer fazer revés e vir me dar de novo Nosso lance é foda mas é perigoso Sexo com ela é coisa de outro nível Abelidosa sentando faz coisa incrível Dá sentadinha Movimenta vai vai jogando em pina Desse jeito que se faz dá mó adrenalina Desse corpo escultural tem mó obra em mar Movimenta vai vai jogando em pina Desse jeito que se faz dá mó adrenalina Movimenta vai vai jogando em pina Desse corpo escultural tem mó obra em mar Ah, sentadinha Vai 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 Ah, sentadinha Ela quer fazer revés e vir me dar de novo Nosso lance é foda mas é perigoso Sexo com ela é coisa de outro nível Abelidosa sentando faz coisa incrível Dá sentadinha Movimenta vai vai jogando em pina Desse jeito que se faz dá mó adrenalina Desse corpo escultural tem mó obra em mar Movimenta vai 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 jogando em mar Movimenta vai vai jogando em pina Desse jeito que se faz dá mó adrenalina Movimenta vai vai jogando em pina Movimenta vai vai jogando em pina Movimenta vai vai jogando em pina Esse corpo escultural tem mó obra em mar Vamos lá ha Ah, sentadinha Ah, sentadinha umpa com ele Música no universo, né? Tanto do Cooper, Beat Buder